Música 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 Faz uns 5 anos que eu não vejo a Bu, mano A Yote, tá eu com meus parceiros curtindo na baladinha Chegou uma mina gostosa pra caralho Falou, oi Gusta Falei, oi Ela, sou eu, a Bu Não é possível Eu tive que falar assim pra ela Eita, a Bu, cê tá bonita Eita, a Bu, cê tá gostosa Eita, a Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Eita, a Bu, cê tá bonita Eita, a Bu, cê tá gostosa Eita, a Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa